Oração da Escola Obrigado, Senhor, pela minha escola. Ela tem muitos defeitos, como todas as escolas têm. Ela tem problemas e sempre terá. Quando alguns são solucionados, surgem outros e a cada dia aparece uma nova preocupação. Nesse espaço sagrado, convivem pessoas muito diferentes. Os alunos vêm de famílias diversas e carregam com eles sonhos e traumas próprios. Alguns são mais fechados, outros gostam de aparecer. Todos são carentes, carecem de atenção, de cuidado, de ternura. Os professores são também diferentes. Alguns bem jovens, outros mais velhos, falam coisas diferentes. Olham o mundo cada um à sua maneira. Alguns sabem o poder que têm. Outros parecem não se preocupar com isso. Não sabem que são líderes, são referenciais ou deveriam ser. Funcionários, pessoas tão queridas que ouvem nossas lamentações e que cuidam de nós. Nós estamos juntos todos os dias. Há dias mais quentes e outros mais frios. Há dias mais tranquilos e outros mais tumultuados. Há dias mais felizes e outros mais dolorosos. Mas estamos juntos. E o que há de mais lindo em minha escola é que ela é acolhedora. É como se fosse uma grande mãe que nos abraçasse para nos liberar somente no dia em que estivéssemos preparados para voar. É isso. Ela nos ensina a nossa vocação. O voo. Nascemos para voar. Mas precisamos saber disso. E precisamos ainda de um impulso que nos lance para esse elevado destino. Não precisamos de uma escola que nos traga todas as informações. O mundo já cumpre esse papel. Não precisamos de uma escola que nos transforme em máquinas, todas iguais. Não. Seria um crime reduzir o gigante que reside em nosso interior. Seria um crime esperar que o voo fosse sempre do mesmo tamanho, da mesma velocidade ou na mesma altura. Minha escola é acolhedora. Nela vou permitindo que a semente se transforme em planta. Em flor. Ou permitindo que a lagarta venha a se tornar borboleta. E sei que para isso não preciso de pressa. Se quiserem ajudar a lagarta a sair do casulo, talvez ela nunca tenha a chance de voar. Pode ser que ela ainda não esteja pronta. Minha escola é acolhedora. Sei que não aprenderei tudo aqui. A vida é um constante aprendizado. Mas sei também que aqui sou feliz. Conheço cada canto desse espaço. As cores da parede, os quadros, a quadra, a sala do diretor, a secretaria, a biblioteca. Já mudei de sala muitas vezes. Fui crescendo aqui. Conheço tudo. Passo tanto tempo neste lugar. Mas conheço mais. Mas conheço mais. Conheço as pessoas. E cada uma delas se fez importante na minha vida. Na nossa vida. E nessa oração, eu te peço, Senhor. Por todos nós que aqui convivemos. Por esse espaço sagrado em que vamos nascendo a cada dia. Nascimento. A linda lição de Sócrates sobre a função de sua mãe. Parteira. A parteira que não faz a criança porque ela já está pronta. A parteira que apenas ajuda a criança a vir ao mundo. E faz isso tantas vezes. E em todas as vezes fica feliz. Porque cada nova vida é única. E merece todo o cuidado. Obrigado, Senhor, pela minha escola. Por tudo que de nós nasceu e nasce nesse espaço. Aqui posso te dizer que sou feliz. E isso é o mais importante. Amém.